Um dia tão claro quanto os meus pensamentos Tudo foi resolvido de forma definitiva A mais definitiva das formas Uma sombra se pronunciou de forma bruta Uma sombra se pronunciou de forma bruta Ah, mas eu odeio surpresas E ainda mais que surpresas Eu odeio, e ainda mais que surpresas Eu odeio, é que eu odeio muito Desde então, nunca mais Seu cheiro, meu senso Me leva pra onde ninguém te alcança Desde então, nunca mais Seu cheiro, meu som Me leva pra onde ninguém te alcança Um brito distante no espaço imano Lento e longo Mas eu odeio, meu som Nunca mais vou virar meu choro Que é só Perdi seu número Perdi a hora e o que me resta O que me resta é a memória Que me escorre e o que também perco Cada dia um pouco mais Nunca mais vou virar meu choro Que é só Perdi seu número Perdi a hora e o que agora O que me resta é a memória Que me escorre e o que também perco Cada dia um pouco mais Quando chegar à casa Seu quarto cheirava a morte Meu grito incomodou a todos Como incomodam os gritos Ah, fui esquecido Meus olhos saíram de órbito Pra não ver que não mexeu Levou minha consciência e minha clareza E fez órgão A luz eu nem acredito em nada Me arrasto de madrugada Meu dia se foi, mas você não vê Em tua casa eu ausente Despeço em semente Deveia Memória devolve Me perco Onde foi que vim parar Me largar nesse lugar Onde você não existe Minha fantasia me contou Nunca estivemos tão próximos Minha iniciativa Da data da prova falha Mas todas as coisas erradas Eu também fui culpada Mas já vai agora Sua segunda tentativa Não tarda Tampouco falha Por escolhas erradas Eu também fui culpada E que a história me enxaga Com a vida fazenda Me varrendo em silêncio O tempo arranha e mais passa Me varrendo em silêncio O tempo arranha e mais passa Vem debandada Leva ou espalha A poeira que descansava Nessa velha casa que me ocorra E que se desgasta Junto a sua memória Falha Então que bota em presentação Como se o sol se erguem Oceano Água volta Calma e novo Água em revolta Não me acalmo E nem me renovo Sou sempre a mesma água De churrasa e salgada O tempo passa E não falha Então que voltem Nos fantasmas Pois quero companhia E que a ser de estar sozinha Pois uma ciranda Sombras dançam no meu lado Uma ciranda de criaturas da pena Nada mais me perturba Então deixe que tomo meu tempo Silhueta da longada Segunda em minhas mãos Me guiam por um caminho Estreito circular Sei que não nos movemos realmente Mas temos que continuar Sei que não nos movemos realmente Mas temos não continuar Pois uma ciranda eterna Nada teme Eu sou e sluga E não me arrope E não me arrope Então deixe que não me arrope Então deixe que não me arrope Obrigado.